Olá, você que acompanha o canal Beleza e Bruma Gatinga nas mídias digitais, pessoal, antes de tudo eu peço por favor para você assinar o canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu joinha, então, hoje às 20 horas vamos falar sobre como é ser abelha, temos uma live, todos sejam bem-vindos, olha, isso aqui é uma caixa de munduri, e aqui abriu uma pequena fresta, quase nada, mas olha a abelha aqui, isso aqui é geoprópico, inclusive já pegou esse branquinho aqui, gente, isso aqui é material de construção civil, ela pegou, ela pode pegar outros materiais também, inclusive escrevimento de animais grandes, olha, essa caixa, ela tem 4 centímetros de espessura, mesmo assim, olha, não colocou aqui entre a tampa e a caixa, mas aqui abriu uma pequena fresta, nosso vídeo de hoje, vou abordar essa questão, fez isso. Isso aqui é a caixa que eu chamo Padre Humberto Bruno, é uma caixa sertaneja, olha só, aqui é a prática que ninguém usa mais, mas o pessoal fazendo passado, foi aqui no canto da caixa, então um pedacinho de madeira, o que a abelha fez, olha, colocando barro aqui, eu acredito que ela aqui, eu não sei nem se é o geoprópico, não interessa, conforme ela vem do campo, ela tá utilizando aí, eu não quis tirar para manter toda a originalidade da caixa, eu pintei com a mesma tinta, mesma cor, isso é chamado azul Ipanema, então vamos olhar outras caixas como está, ó pessoal, aqui uma coisinha de nada aqui, ó, a caixa tem uma certa vedação, mas aí abriu qualquer fresta, ela vem e começa a depositar o geoprópolis, porque tá frio aqui, a temperatura tá aí em torno da noite, em torno de 19, 20 graus Celsius. Olha, aqui é outra situação, ela começou a colocar aqui, mas é a interferência ali, de baixo, entre a tampa e a caixa, eu também ensinei com pó de serra, cola branca, já não tem mais, tá? Olha, olha essa caixa aqui, ó. Aqui, ó, essa caixa ele fez baixinha, ó, passa para o macineiro, passei o tamanho da caixa, ele foi e fez, ela é bem baixinha, que ele só faz esse tipo de caixa, aprendeu a fazer uma coisa, já sabe como o cara é profissional. Aí, olha aqui onde ela colocou aqui, ó, que é a emenda de tábua, ó. Ela fez isso aqui, fez aqui do outro lado, ó, tem uma fresta, aí eu vou aqui com a serraja, a cola branca, tentar evitar, eu vou pegar aquela caixa lá assim, para a gente olhar aqui um negócio. Ela não, ela tem uma entrada bastante geoprópolis na entrada, mas não é essa aí que eu quero ver, isso aí é natural, a Bíblia deve, faz mesmo. Ó, como é uma abelha que eu não mexo muito, ela tá muito forte, eu vou até levantar o plástico para a gente ver. Olha aqui, ela fez aqui, ó, a diferença que eu fiz, eu esqueci aqui de terminar, aqui tem a fresta. Agora aqui mesmo fazendo, aqui, ó, a quantidade que ela já fez, ó. Aí eu vou sanar, ó, a abelha tá virando aqui atrás, ó, olha aí. Pode alimentar, forte, ainda tá bem, a gente olha, não tem umidade no lastro da caixa, muita escria forte aqui, ó, e fez nessa outra extremidade. Então tem que fazer isso nos próximos dias, ó, e dá só para a gente ver aqui, ó, escrias são saudáveis, ó, escrias são bonitas, trazendo a escria aí, ó, pólen, deixar logo. Mas tá acontecendo isso, eu vou cuidar disso o mais rápido possível, esses dois dias. E só para a gente ter o entendimento, a caixa só tem um porta cadeada, então, mesmo a madeira seca, ela... Sai, Cacau. Ela, o que que ela fez? Ela tá levantando as extremidades da tampa, isso eu já falei em outros vídeos. Agora eu vou dar ou duas, ou duas, ou duas, ou duas, porta cadeada. Só, só pegar naquela caixa aqui, tava tendo umidade, o lastro da caixa tava todo molhado. Vamos abrir aqui, pra gente olhar, levantar aqui o acetato, ó. Aqui, ó, lá não tem mais umidade, ó, como tá bem sequinha aí, ó, ó. Secou, a abelha tá trabalhando direito, ó. Ó, lá chegou a ter tanta umidade que ela roeu com a madeira, lá naquela parte, ó. Mas tá bem sequinho, os potes tavam tudo molhados, feios. Vamos olhar aqui da outra parte, ó. Ali o tônico que ela fez muito grande, ó. Tudo, ó, os potes tudo secos, ó, o tônico. Vamos atravessar, ó, direto aqui, engraçado, como ela fez aqui diferente. Só mostrando que tem esse, essa quantidade de geoprópicos na entrada, esse chamado batente, não tem nada de errado, isso aqui tá correto, tá? Mas vamos olhar ali uma caixa ali em cima, duas caixas pra gente dar uma olhada aqui. Falar dessa questão. Então, gente, pra gente completar o nosso vídeo, tem essa caixa aqui, ó. Ó, ela colocando aqui de baixo, ó. Esses locais todos, ela vai depositando aqui, ó. Aqui do lado, ó, aqui, ó, onde tem um encontro de taugas. Essa aqui, essas caixas foram todas, ó, mesma situação, você pode olhar. Essas caixas foram feitas pela mesma pessoa. Ó, aqui, ó, a quantidade, ó. Ficou bem vendada. E essa aqui é a que a gente chama atenção mesmo, ó. Vamos olhar dessa caixa. Ela tá colocando dos lados, ó, tudo quanto é lugar, esses elementos. E aqui ela colocou, mostra tanto, ó, que aqui, ó. Ainda tem aqui a flecha, tá aqui, ó. Ó, ali, ó. Ó, olha aí, ó. Ali é porque tá no apoio, não vai pegar nada, mas ela tá fazendo, ó. Usou até aqui, ó, porque tá tendo interferência. Interferência interna. Externa tá chegando internamente. Então, Essa questão, aí eu vou sanar isso aqui. Vou colocar um pouco de A serragem com a cola branca pra evitar. Você olha as outras caixas, não tem isso. Quando olhar, No momento, as caixas que eu faço, Que outras pessoas têm feito, Não tem acontecido isso. Acontece Com essa condição aí que eu expliquei. Então, a abelha, colocar... Isso aqui... Isso aqui é normal. Agora, quando ela começa a colocar entre tampa e caixa, Junção de taubas, aí tá errado. Então, e quando aparece isso no inverno, só lembrando que eu tenho aqui o cortiço, ó. O cortiço tá bem ajustado e é a parte mais difícil, que é cilíndrica e não tem... Não observa acúmulo de geoprópolis. Isso aqui é mais difícil de vedação, mas... Eu consegui fazer a vedação com isolamento. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês entendam. E as caixas de vocês têm acúmulo de geoprópolis. Por conta de estar ocorrendo a interferência interna e externa e vice-versa. Beleza? Então, fico com Deus até às 20 horas, quando estaremos juntos na live sobre comércio de abelhas.